Bom pessoal, então continuando, depois do estudo do ciclo 2, que é um estudo denso, muita coisa, muito conteúdo, vem o ciclo 3 dando uma acalmada nisso, tentando fazer, olha, vamos pegar agora dois estudos de caso, vamos lá, para poder diminuir um pouco essa intensidade de conteúdo, mas ao mesmo tempo, com a mesma profundidade, também com conteúdos importantes, trazer aqui dois exemplos práticos, dois estudos de caso, que lidam com a questão da imanência e da transcendência e também dos condicionamentos e da liberdade, tomados aqui como dualidades existenciais, que participam da vida do ser humano, da nossa existência. Bom, nesse sentido das dualidades, então, é algo bastante complexo, por quê? Porque essas pessoas viveram dilemas muito profundos, ambas lá no período da Segunda Guerra Mundial. Esses dilemas traduzem-se no seguinte, depois de passar da tormenta, e aí, o que eu faço? Se fosse para traduzir em uma coisa do dia a dia, para falar de maneira mais tranquila, seria realmente você se localizar diante de um cenário muito difícil. Isso porque é muito complicado a gente traduzir o que eles passaram ali. Mas, de forma geral, o estudo serve para quê? Bom, o que vem depois, né? E aí, eles traduzem as suas experiências e o resultado delas. Então, o Viktor Frankl, ele coloca as coisas nessa síntese que a gente fez, é claro que o trabalho dele é mais abrangente, mas, assim, nessa síntese que foi feita lá, no ciclo 3, traduz o que ele, sendo judeu, tendo passado por quatro campos de concentração e já sendo um psiquiatra formado, então ele traduziu todo o entendimento dele a respeito da questão, da vivência dele, montou todo um método terapêutico em cima disso, em que ele fala da importância de se equilibrar entre o sucesso e a realização. Porque tem pessoas que vivem o sucesso com desespero. E pessoas que vivem a realização, mas com fracasso. Então, isso mostra a questão do sentido, que o sentido é fundamental. Uma vida sem sentido pode ter sucesso, mas, ainda assim, a pessoa estará à beira do desespero. Uma vida com sentido, ela traz realização, mas nem sempre você tem todo aquele sucesso. Não necessariamente. Você pode viver, inclusive, no mais pleno fracasso, mas está realizado porque a sua vida tem sentido. Você está percebendo ali a sua conexão com o mundo. Então, é esse cenário que é importante. É essa questão aí que se traduz aqui. Bom, e Bert Hellinger? Bert Hellinger, inclusive, que morreu enquanto eu estava escrevendo esse material no ano passado. Bom, no ano de 2019. O Bert Hellinger, ele foi uma situação também muito complicada, porque ele, além de tudo, ele foi soldado nazista. E ele era adolescente, saindo da adolescência. E não tinha formação, não tinha nada. Ele teve que enfrentar isso, não porque tinha convicção. É porque ou você é soldado ou você é desertor. E desertor morre. Então, dentro das escolhas que ele podia fazer, ele escolheu lutar. E lutou, foi preso, também passou pela prisão dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Foi preso pelas tropas americanas. Então, assim, e descreveu um pouco desse cenário, das dificuldades ali. E aí, depois disso, ele foi se formar, ele se tornou padre, depois deixou de ser padre. Ele fez uma série de coisas, né? E estabeleceu, a partir daí, também um método terapêutico. Ele estudou, fez pedagogia, dirigiu escola. Fez todo um trabalho que eu descrevi lá na África do Sul também. E aí, é importante, é também um trabalho muito abrangente, né? Mas ali, nessa síntese que foi feita, o que foi destaque fundamental? Que ele coloca a necessidade, né? Ele faz uma pergunta pra si mesmo. O que que você, que essa pergunta foi feita pra ele, ele reproduz isso, né? O que que você ama mais? Você ama mais as suas crenças ou ama mais as pessoas? O que que vem primeiro? O que que é mais importante pra você? As pessoas ou as suas crenças? E mais, isso implica em saber. O que que você sacrifica? Você sacrifica primeiro as pessoas ou você sacrifica primeiro as suas crenças? E ele viu isso como uma base. Ele, que viveu o cenário do nazismo, ele viu isso como uma base pra não ser nazista. Quando eu tenho um critério pessoas e crenças, pessoas primeiro abandonam as crenças. Esse é o subtexto que está ali. Então, ele tem todo o método terapêutico voltado pra isso. E aí vem a outra questão. Nossa, então os grandes líderes da humanidade que fizeram a humanidade cair em infortúnia, as pessoas se matarem entre si, são demônios. Ele diz a frase lá que eu destaco também no material. Que, vejo, abre aspas, né? A frase do Bert Hellinger. Vejo Hitler como um ser humano. Sem perdoar nada do que ele fez. Fecha aspas. Então, o que que significa isso? Na prática, ele diz, olha, tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter punição, tá tudo certo isso, né? Só que, ainda assim, e ele emenda de novo, dizendo, foi a Alemanha que seduziu Hitler? Foi Hitler que seduziu a Alemanha? Os alemães? Então, quer dizer, cada qual é produto do seu tempo, de um cenário mais abrangente. Personificar num ser humano não é adequado. Numa pessoa só não faz sentido. A questão é mais abrangente. Então, é isso que ele nos coloca aqui, que é interessante, que é fundamental. E ambos são casos de superação, de trabalhar pela vida e não para a punição meramente com a morte. É bem colocada, a punição existe. Mas não é isso que vai fazer a gente melhorar. O que vai fazer a gente melhorar é a gente, a partir daí, uma frase que no método terapêutico do Bert Hellinger, eu, como sou estudante desse método, especificamente serei terapeuta nessa área, né? Das constelações sistêmicas familiares. Então, posso dizer que ele trata bem. Ele diz o seguinte, que sabedoria está por trás disso. Então, que sabedoria está por trás desse momento nosso de pandemia? Essa é a questão que a gente tem que se ater. Valeu, gente. Valeu, gente.